Muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no primeiro dia da maratona de lives do mês de junho. Pra quem vem acompanhando, hoje, 9 horas da manhã, Fernanda, querida, um beijo, Fernanda Sanson. Andando a ver, meus autores, é que hoje, desde 9 horas da manhã, já fizemos live. Hoje vamos até 11 e meia. Houve aí um buraco na agenda, né? Então, eu falei, vamos auxiliar um pouco os escritores, porque tá todo mundo muito perdido em relação ao KDP e o Kindle ilimitado, o limit, né? Que a gente costuma ver essa semana. Nossa, quantidade de escritores que tem essa dúvida. Então, eu vou tentar ajudar vocês. Quem tiver dúvida, pode deixar as perguntas aqui. Eu vou respondendo e vou colocando os pingos aí nos is, tá? Lembrando que antes da gente começar essa live, eu quero deixar aqui a divulgadora parceira da maratona do mês de junho. Ela é blogueira, divulgadora, tá com a gente nesse mês pra fazer parceria. Vou botar o arroba dela aqui, ó, que é da Maria Eduarda. Já corre lá, já segue ela. Ela que tá divulgando meus livros, a gente tá trabalhando em cima também do IG dela. Então, eu super indico, tá? Para os autores que estão querendo blogueiras indicadas. Muito bem. Vamos no KDP tentar aí ajudar um pouco o pessoal. Essa semana eu peguei muito escritor que tem livro publicado por editora, mas a editora não coloca no Kindle ilimitado. Tem escritores publicados de maneira independente, mas o livro não tá no Kindle ilimitado. Não sabe nem o que que é isso. Tem escritores de editoras que estão sendo aí enrolados, enfim, pelo contrato e os livros não estão sendo disponibilizados pelo Kindle ilimitado. Monique, o que que é Kindle ilimitado? Tem muita gente que não sabe nem a abreviação. Vou botar aqui porque isso gerou uma confusão no meu Instagram. Ó, gente, quando blogueiras falarem pra você, seu livro está no K.U., que vai aparecer assim, né? Vai aparecer K.U. Não é, gente? Por favor. Vou botar aqui pra vocês. K.U., tem gente que usa assim, tem gente que usa assim, e tem gente que usa assim, tá? Então, escritores que não sabem o que que é isso. Kindle ilimitado, ou ilimitado, como eu falo, né? É a plataforma da Amazon, onde o seu livro está gratuitamente disponibilizado. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu vou ensinar pra vocês, né? Vou ensinar não, vou dar uma dica aqui pra vocês, de como subir o seu livro para o KDP. Lembrando, gente, que eu li tanto livro essa semana com a diagramação que não é do KDP. Por que que você tem que subir o teu livro diagramado digitalmente? A gente vai falar sobre isso, tá? Monique, o que que é o KDP? Lá no site da Amazon, você vai ter que fazer o seu cadastro. Ele vai pedir o seu cadastro. Você vai ter que fazer uma conta, gerar um e-mail, colocar uma senha, tudo bonitinho, pra você ter a sua conta no Kindle Direct Publish, que é o KDP, tá? Fiz a conta. Gente, se alguém tiver dúvida, pode botar aí, tá? Eu vou tentar explicar o mais fácil possível, mas se ficar um pouco confuso, pode me chamar aí, que a gente vai acertando. Fiz o meu KDP. Fiz o meu e-mail, botei tudo bonitinho lá. E agora, Monique? Agora vai abrir uma página pra você, que tá assim, Crie, Gerencie, Publique. E lá em cima tem biblioteca, relatórios, comunidade, marketing. A Amazon, ela disponibiliza isso. O KDP da Amazon disponibiliza isso. Essa plataforma, pra que você publique de maneira independente o seu livro de formato digital. Deixa eu botar aqui, ó. O digital versus o físico. O digital que a gente conhece como o e-book. Ok? Muito bem. Gente, primeiro passo. O livro está pronto. Está revisado. Ele vai passar pelo processo editorial. Vou botar aqui pra vocês. Processos editorial. Revisão, leitura crítica, não, não, não. Após isso, o seu livro vai precisar passar pela diagramação física e digital. Monique, só tenho interesse em fazer o meu livro físico. É, mas por quê? Se você tiver o seu livro físico, você dificilmente vai conseguir vinculá-lo no KDP. Para o povo do Brasil. Porque lá fora vai comprar. E se comprar, vai comprar aqui muito mais caro. Tirando o quê? O livro físico tira a oportunidade de leitores conhecerem, acessarem a sua obra gratuitamente. Existem, ó, vou botar aqui pra vocês. O K.U., que eu falei que é o Kindle ilimitado, que a gente vai falar dele já já. Tem o livro físico e o livro digital. Muitos autores acham que ter o livro digital é a mesma coisa do Kindle ilimitado. E não é, gente. Livro digital, vou botar aqui pra vocês. É diferente do teu livro estar no Kindle ilimitado. Você pode entrar lá na sua plataforma do site da Amazon, tá? Lá agora no site da Amazon. Você vai lá botar o seu... É... O nome do seu livro. Aí apareceu aqui. Ah, você... Eu quero ler o seu livro digital. Tá disponível? Aí você vai falar assim, Tá, tá disponível. Aí eu entro lá e vejo que o seu livro digital tá R$18,00, que é o preço do meu. Mas eu não consigo lê-lo no Kindle ilimitado. Você não disponibilizou ele no Kindle ilimitado. Então eu não consigo lê-lo no Kindle ilimitado. Tá? Vocês precisam diagramar o livro de vocês. Se não, a gente vai pegar livros como eu cansei de pegar essa semana. com letra errada, com fonte errada, com tamanho errado. Vocês têm noção do que é uma pessoa que quase... É... A vista é tão ruim que quando eu tenho que ler o Kindle ilimitado, a diagramação tá errada? A mesma diagramação que o autor usou no livro físico, ele usou na digital. Isso tá errado, gente. Não pode, porque fica errado. Eu já peguei escritores que fizeram uma diagramação digital não compatível com o que o Kindle pedia. E aí ele botou um mapa ali na história. Eu nem vi um mapa porque não houve uma diagramação correta. Então, a primeira coisa, diagrame o seu livro. A diagramação física não serve para diagramação digital. Tanto é que no digital você tem o seu número de páginas e na versão física você tem outro número de páginas. por causa de espaçamento, por causa de fonte, tá? E por causa da adequação. Hoje a gente tem no Kindle ilimitado a plataforma deles que possibilita que você baixe o Kindle Create e coloque a tua o teu arquivo ali e ele gera para você a tua diagramação física e digital. Você vai ajeitando tudo bonitinho e ele vai gerando para você. Tá? Muito bem. Monique, meu livro passou por revisão, meu livro fez leitura crítica, fez betagem, fez a diagramação, a capa está linda, quero publicar no KDP, quero que o meu livro vá para a Amazon. Beleza. Você vai fazer o teu cadastro do KDP que é o Kindle Direct Publish e vai abrir para vocês essa página da biblioteca, dos relatórios, da comunidade. Deixa eu virar aqui para vocês a câmera porque aí eu posso mostrar para vocês um pouco melhor. Peraí. Deixa eu ver se eu vou acertar. Ah, acertei. Está escuro, não é, gente? Mas dá para ver, não dá? Muito bem. Vai abrir isso aqui, ó. Aí aqui tem Crie, Gerencie e Publique. Aqui estão os meus livros, está vendo? O Homem do Quarto Andar, A Mulher da Foto, O Crime de Sara Castro e Bandeira Branca. Todos eles estão no site da Amazon. E aí, como é que você vai fazer? Criar. Cadê? Aqui o celular está na frente, eu não estou conseguindo ver, gente. Vamos lá. Crie um novo título ou sério. Você vai vir aqui. mais Criar. Ó, que bonitinho. Vai abrir essas opções. Você quer o seu e-book Kindle, que é o digital, você quer com a capa comum, está vendo? Você tem com a capa dura, tá? E você tem a página da série para quem escreve mais de um livro, uma trilogia, uma saga, enfim. Eu quero o meu e-book. Eu quero criar o meu e-book, porque o meu e-book, eu tenho uma infinidade de opções para o meu e-book ser lido e acessado como Kindle ilimitado, né? Que a gente falou. E aí, ele já abre para você pedindo o seguinte, detalhes do e-book, o conteúdo e o preço. Então, a gente vai ter que passar por todas essas etapas cautelosamente. Se você errar, qualquer coisa vai sair errado, tá? Aí, vem aqui, selecione o idioma do seu e-book português, né? O seu livro está em português, a sua revisão foi feita em português, você não traduziu para nenhum outro idioma, então, ele está em português, você deixa em português. Título do livro, eu vou fazer uma cópia aqui do meu só para mostrar para vocês. Vou botar aqui para vocês, espera aí, vamos botar o homem do quarto andar. Vocês vão botar o título do livro. O homem do quarto andar, que foi o meu livro, né? Só um exemplo, tá, gente? Tem subtítulo? Não, o meu não tem, mas se o seu tiver, você vai botar aqui, é opcional, como ele está falando opcional, estão vendo, né? Muito bem, se for série, você vai adicionar o detalhe da série da história de vocês. Eu não escrevo em série, o meu é início, meio e fim, o meu não tem série, mas se o seu tiver série, você vai adicionar, você vai salvar e vai adicionar. a série já é existente, você vai criar uma nova série, tá? Eu não tenho, eu venho aqui e fecho. Beleza, qual é o número da edição? É a sua primeira publicação desse livro? Você está fazendo uma edição nova dele? No meu caso, eu estou fazendo uma edição nova do Homem do Quarto Andar, então eu vou botar, é opcional, mas eu quero botar, porque vai vir na minha capa segunda edição. Então, eu coloquei lá, tem o mesmo livro, tem três edições, tem quatro edições, tem a primeira edição, você vai colocar conforme for a edição do seu livro, ok? Aí tem aqui, autor. Gente, presta atenção que autor é uma coisa, colaborador é outra, tá? você vai vir aqui, autor, quem é o seu autor, o autor da tua obra? Você é o autor principal ou a autora principal? Você vai lá e vai colocar seu nome. Eu vou botar aqui, Monique, e vou colocar meu sobrenome, que é o nome que eu uso, Monique Machado, certo? muito bem. Colaborador. Monique, como assim colaborador? Alguém na tua obra vai levar o nome junto com você? Ah, eu tive uma amiga que me ajudou a fazer a ilustração. Então, ela é uma colaboradora, né? você vai botar aqui, desculpa, a gente, estou com muita alergia, mas vamos lá. Você vai botar aqui o nome e o sobrenome. Se tiver sido mais uma pessoa, ah, eu tive dois ilustradores, você vai botar aqui e vai adicionando. eu não tive colaborador na minha obra. Fui eu com eu mesma, né? Ninguém escreveu essa história comigo, eu escrevi sozinha. Então, eu não tenho colaboradores aqui. O que é diferente, gente, da gente colocar, por exemplo, as informações do livro, como, por exemplo, quem revisou, quem diagramou, quem fez a capa, são coisas totalmente diferentes, tá? Muito bem. Colocou aqui ou não, lembrando que é opcional, tá? Aí você vai descer mais um pouquinho e vai colocar a sinopse do seu livro aqui. Gente, sinopse não é resumo do seu livro. Eu fiz um episódio no podcast falando sobre a construção de uma sinopse. Quem não escutou, quem não viu, enfim, dá uma passada lá no livro não em livro que vocês vão conseguir escutar esse episódio. Aqui, ele tá pedindo resuma seu livro. Esta será a descrição do seu produto na Amazon. Lembrando, sinopse não é resumo. Não encharque o teu leitor de informações e detalhes na sinopse, porque ele vai ler, vai ficar entediado e não vai comprar o teu livro ou baixar no Kindle, enfim, não vai. Então, pegou ali a tua sinopse e colocou aqui. Pior que eu nem copiei nem colei, gente. Vou copiar daqui, tá? Vou botar a sinopse do Carla Castro no homem do quarto andar. Mas é só pra mostrar pra vocês, tá? coloquei aqui a minha sinopse que vai aparecer lá na página da Amazon quando eu procurar o seu livro, tá bom? Tá aqui, ó, descrição. Você tem a opção de formatar no formato, eu não formato, tá? Eu deixo desse jeito aí. Eu não faço frufru, eu acho que o leitor tem que ter acesso às informações do teu livro de forma que ele consiga ler confortavelmente, então eu não mudo fonte, não mudo nada, isso tudo eu deixo para a diagramação física, tá? Direitos de publicação. Quem possui os direitos de publicação do teu livro? Eu possuo os direitos autorais e os direitos de publicação necessários. É você? Então você vai lá e vai marcar. Este é um livro em domínio público. Se você não sabe o que que é, tá aqui, ele vem te explicando tudo, tá vendo? Tudo, é só botar a setinha aqui que ele vem te explicando. Eu possuo os direitos autorais do meu livro. Gente, tá dando para enxergar aí? é porque eu não enxergo. Mas se não tiver, me avisa. Eu possuo os direitos autorais do meu livro. Então, eu coloquei aqui, marquei essa opção. Público principal. Gente, pelo amor do pai, são informações necessárias, sabe por quê? quando o teu livro vai para a Amazon, tá lá, faixa etária, mais de 12 para cima e o livro é hot, é 18 para cima. Por quê? Você provavelmente chegou aqui e botou a marcação errada. Ou você, ou a editora, tá? Então, atentem-se a isso, o público que vocês querem para o livro de vocês. Conteúdo somente para adultos, o meu livro é, qualquer livro o meu é para adultos. Acima de, eu colocaria 16 anos, tá? Mas a gente tem uma faixa etária de 14, a gente tem infantil, mas se você escolher para adultos e não quiser 16, né, porque não é adulto e adolescente, você pode mudar, coloca 18, coloca 21. eu coloco aqui, ó, somente para adultos. Este livro contém linguagem, situações ou imagens não apropriadas para crianças com menos de 18 anos de idade. Eu não tenho imagem, não tenho linguajar chulo, mas o meu livro fala sobre depressão, nada que uma pessoa de 16 anos não entenda, mas que também é muito complicado para uma de 13 ler. Então, eu ponho sempre, sim, conteúdo para adultos, tá? Idade mínimo, eu coloco aqui 16. Agora não está mudando. Bom, ai, agora não está mudando, gente. Só porque eu falo, não, é porque, peraí, gente, porque está tudo aqui em cima. Enfim, aqui não está subindo, mas aqui você tem a idade mínimo, 18, e aí você vai escolher, porque essa informação aí, gente, vai aparecer na Amazon, tá? Quando eu procurar o teu livro, eu vou ver que o teu livro é para 18 para cima, 16 para cima, 12 para cima, tá? E aí você coloca aqui, mínimo e o máximo, tá? Faixa etária do teu, é, do teu livro. Loja principal, gente, loja principal, amazon.com, que é a Amazon do Brasil, não adianta você colocar o teu livro em português, sendo vendido na Amazon dos Estados Unidos, porque lá eles não vão ler em português, lá, é, você pode colocar o seu livro traduzido no inglês, e aí sim, é, comercializar lá no Amazon dos Estados Unidos, aí você vai subir para o Amazon dos Estados Unidos, aqui a gente está falando de Brasil, então é amazon.com, ok? 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 Depois vai aparecer aqui os outros Amazonas, eu vou mostrando para vocês. Categoria. A Amy está falando aqui, está dando errado, porque você está em live, não sei se você sabe, mas computador e celular tem a mania de conspirar contra nós no momento, ah não Amy, não é isso não, é outra coisa, não, está tudo fluindo bem aqui, foi aqui no meu teclado, vamos lá, categorias, escolha até três categorias para o seu livro, você vai clicar e vai aparecer aqui, selecionar categoria, é autoajuda, é biografia, histórias reais, o meu foi baseado em história real, é direito, é esporte, é família, é história, é LGBT, qual é a categoria do teu livro, não classificável, não coloca isso, procura algo que, não ficção, livros de literatura e ficção, vamos botar aqui, literatura e ficção, eu vou colocar aqui, aí aparece, ficção feminina, erótica, clássica, contemporânea, vai abrindo, gente, um leque de opções para vocês, horror, literatura mundial, cada escritor vai selecionar a sua categoria dentro das opções, tá? Eu não estou enxergando, tá, gente? Mas eu vou botar aqui qualquer coisa só para mostrar para vocês, vou botar aqui, feminina, e uma subcategoria, ó, mistério, trilha e suspense, igual o meu, ah, fui na sorte, acertei, muito bem, você tem outra, outra opção aqui de botar outra categoria, mas são só três, então não adianta mudar, selecione direitinho, posicionamento, mistério, trilha e suspense, detetive, ficção criminal, crime de Sara Castro, é criminal, né? Então a gente pode botar, estou fazendo um negócio no liquidificador aqui, mas é só para vocês entenderem, tá? Muito bem, salvar categorias, salvar tudo bonitinho, e aí vem o pote de ouro. Palavras-chave, tem muita gente que não sabe o que que é isso, gente, olha o trabalho com muito escritor que não sabe o que que é isso, que toma uma surra na hora de subir o seu livro para o KDP e não sabe o que que é isso, e aí a Amazon fornece para você sete palavras-chave, ou seja, como que eu vou achar o livro da fulaninha? O livro da fulaninha é suspense, aqui ele diz que é opcional, mas é sempre bom botar, tá, gente? Insira até sete palavras-chave de pesquisa que descrevam o seu livro. Como escolher palavras-chave? Palavras-chave de pesquisa ajudam os leitores a encontrarem seu livro, enquanto navegam pelo site da Amazon, é por isso que a gente vê lá no Kindle a sugestão de não sei o que lá, que ela botou a palavra-chave correta e subiu na hora que você estava procurando aquele gênero, tá? É assim que funciona. As melhores palavras-chave são aquelas que não repetem palavras, contidas no título, na categoria ou na descrição do livro, uma vez que essas já estão sendo usadas para ajudar os clientes a encontrar seu livro. Olha aí que legal. Então, vamos botar aqui. Lá eu botei suspense e trilha, mas eu não coloquei, por exemplo, suicídio. O homem do quarto andar é sobre suicídio, né? Na minha descrição tem depressão, na minha descrição tem romance, na minha... Mas não tem romance hot, por exemplo. A gente pode botar aqui romance, hot. Na minha descrição e na minha categoria não tem enfermeira, né? E a minha história tem enfermeira. aí eu coloco aqui enfermeira ou enfermagem ou cuidados, né? Ai, deixa eu ver outra aqui. Vou colocar aqui dilemas, que é uma palavra que não aparece ali. Deixa eu ver. Me ajuda, Amy, me dá aí palavras-chave do meu livro. A Amy, que é a minha leitora master traição, que não tem, entendeu? Sei lá, gente, estrogonofe. Eu vou botar estrogonofe aqui, mas é sacanagem, né? Mas é porque eu não tenho nenhuma palavra que está vindo no meu, na minha cabeça. Mas é isso, entendeu, né? o jogo das palavras esquizofrenia. Boa! Esquizofrenia. Escrevi errado. Esquiz... É porque eu não estou enxergando, gente. Desculpa. Esquizofrenia. Itália. Que o nosso personagem é da Itália. Muito bem. Estou pronto para lançar meu livro agora. aí ele te dá duas opções. Estou pronto para lançar meu livro agora. Ou disponibilizar meu e-book Kindle para pré-venda. Gente, fazer pré-venda na Amazon é a melhor coisa do mundo. Vocês não têm noção. Eu trabalhei com pré-venda em todas as minhas publicações e foi fantástico. Por quê? Eu vou botar aqui em pré-venda, tá? Para vocês verem. Por exemplo, vou botar a data aqui do meu lançamento. Hoje é dia 23 do 6. Vou colocar aqui dia 1º, quinta-feira. Não, desculpa. Dia 1º, sábado, 1º do 7. Você pode fazer a data que você quiser. Você pode deixar o seu livro em pré-venda na Amazon por 30 dias, por 20 dias, por 7 dias. Isso é você quem escolhe. Aqui eu botei 1 do 7, tá? Só para ter uma ideia. E aí ele mostra para vocês. Você deve enviar a versão final do livro para pré-venda antes do dia 27 de junho de 2023. 23. Por quê? Você pode programar o seu livro para pré-venda na Amazon, mas o seu arquivo tem que estar correto e adequado para a plataforma anteriormente. Por quê? Se eu entro lá para procurar o seu livro e vejo que ele está na pré-venda e ele já está disponível na pré-venda e eu compro o seu livro, tá? mesmo que você não tenha subido o miolo, tá? Mesmo que você não tenha subido o arquivo no KDP, eu posso comprar o seu livro. No entanto, se a minha pré-venda vai até o dia 1º do 7, no dia 1º do 7, o seu e-book vai cair no meu Kindle e você tem que ter ele já adequado todo na plataforma porque se eu não receber o meu Kindle o meu e-book que eu comprei na pré-venda isso vai gerar um problema para você isso vai gerar uma porque a Amazon entra em contato com você para saber por que que você não subiu o seu arquivo por que que o seu arquivo não foi diagramado por que que os leitores que compraram na pré-venda não estão recebendo o seu e-book você é responsável diretamente pelo teu e-book tá e aí se na pré-venda você faz essa mancada acabou ninguém vai comprar mais nada tá beleza botei aqui pré-venda ok tudo bem até aí você pode optar também estou pronto para lançar meu livro agora clicar aqui e ó ele vai para Dermingué ok eu botei aqui na pré-venda salvar e continuar tá enxergando aí né gente vamos lá e abre o conteúdo tudo isso que a gente fez até agora foram os detalhes do e-book tá o livro digital agora a gente vai para o conteúdo do e-book e aí é que a giripoca chia é aí que a a vaca mama na teta porque isso aqui é um problema você diagramou o teu livro mas você não sabe subir na plataforma desculpa gente a M tá falando aqui é por isso que é bom já deixar tudo programado antes de colocar na pré-venda para não ter surpresas desagradáveis exatamente é a mesma coisa de eu comprar teu livro físico na pré-venda e não receber olha aí que chato né bom veio aqui conteúdo do e-book kindle e você já adicionou os direitos tá adicione é o gerenciamento de direitos digitais neste e-book você já coisou ali só marcar e tá aqui tá tudo ótimo pronto para fazer o upload do arquivo de manuscrito do seu livro em pré-venda Oi gente seu livro está pronto está diagramado e o que ele quer aqui é o seu livro diagramado digital mente não é a diagramação física vou repetir para vocês a diagramação física não serve para diagramação digital e se vocês tentarem subir vai ficar ruim para ler no Kindle vai ficar ruim vocês vão ter problema vocês precisam diagramar fisicamente e digital mente aqui o que ele pede é o upload do livro digital sim eu desejo fazer o upload de um arquivo agora ou não vou enviar o arquivo que eu desejo que os clientes recebam depois antes do prazo de envio abaixo lembra que o meu livro está em pré-venda pois é vamos subir né como aí me falou aqui é melhor deixar isso tudo organizado é o desejo fazer o upload do meu arquivo agora e fazer o upload do manuscrito do e-book você vai clicar aqui e vai abrir as suas janelinhas tá vendo você vai lá no seu arquivo vou pegar o upload aqui de qualquer outra pessoa outra pessoa não de qualquer outro livro tá diagramação digital da mulher da foto a capa do homem no quarto andar a sinopse de do crime de sara castro e o conteúdo é da mulher da foto é um espetáculo né gente botei lá na minha capinha ó ó tudo organizado organizem o livro de vocês capa digital capa física diagramação digital diagramação física revisão oficial tá contrato se vocês tiverem por editora e é formulários é formulários separem o material de vocês todo tá não deixem passar nada principalmente com editora é digital tá aqui ó minha minha diagramação digital ela é nesse formato diferente do físico que vem que vem pdf eu vou abrir para vocês usar o arquivo e vou mostrar para vocês a mulher da foto vamos subir ele aqui fazendo um upload olha que lindo tá fazendo um upload pode demorar um pouquinho por causa do tamanho do teu arquivo ó é porque o meu tá em pré-venda né ok continuar o upload do manuscrito a mulher da foto foi realizado com sucesso você subiu seu arquivo diagramado digitalmente olha que maravilha é esse arquivo que os teus leitores de pré-venda vão receber e se você mudar qualquer coisa no teu arquivo você vai ter que fazer outra diagramação por isso é importante que vocês é que vocês é deem um ponto final na diagramação digital porque depois que mexer vai ter que refazer todo o trabalho tá bom upload do manuscrito foi realizado com sucesso uhul capa gente tomei tanta surra para fazer uma capa opa vocês não tem noção mas a capa digital é muito mais simples do que a capa física e aqui como a gente tá subindo a digital é tudo mamão com açúcar ok você tem aqui duas opções de capa capa do e-book kingdom ok iniciar o criador de capas ou use o criador de capas para criar sua capa envia uma imagem de capa ou use uma da galeria do kdp a outra opção é aqui embaixo faça upload de uma capa que você já possui somente jpg tife tem um nome que eles falam que é isso aqui que eu não sei o que que é eu conheço pelo jpg eu tenho a minha capa pronta sabe porquê porque eu fiz a capa física e a capa digital a formatação física e digital a gente outra coisa que eu vou falar aqui pra vocês a capa digital não é pra vocês pegarem a capa física cortar e usar como capa digital não é vai dar errado a capa digital tem medidas tem dimensões vai dar errado não vai funcionar tá a capa digital precisa ser feita eu como tenho vou procurar aqui nos meus arquivos a m tá falando aqui é é faltou bandeira branca vamos botar então bandeira branca deixa eu ver se vai entrar aqui aqui a bandeira branca não entrou porque o formato tá errado capa digital ó vamos botar a mulher da foto aqui tá fazendo upload salvo com sucesso tudo bem até aí arquivo corretor ortográfico ó não há erros ortográficos a amazon dá uma limpa para você e o arquivo ok upload da capa bem sucedido ok ótimo estamos fazendo a conversão do seu arquivo isso pode levar alguns minutos é possível fazer o download do seu livro após a conversão aqui você vai colocar ó iniciar pré visualizador para você ver como que o seu livro tá tá vai demorar um pouquinho um pouquinho vai demorar um pouquinho já volto gente vou tomar meu antibiótico que a minha crise tá tá já volto não saiam daí show que os Jewish cabelo você acosseu ーん agora agora medo se Amém. 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 Ai, gente, desculpa. Eu derramei todo o meu remédio, fui catar tudo. Aquela confusão básica, mas vamos lá. Bom, coloquei aqui pra visualizar como é que vai ficar o meu e-book, tá? No tablet, no celular, no Kindle. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou botar aqui o Kindle. Ah, não, ainda não subiu. Ainda não subiu, gente. Aqui é só a pré-visualização. Ó, aí você vai. Olha aqui a importância da diagramação, tá vendo? Digital. A diagramação do arquivo, como ela tem que ficar direita. Ó. Porque você consegue ler. Espaçamento, número da fonte, tudo bonitinho. Ó. Eu, gente, gosto de diagramação digital o mais simples possível. Eu não gosto de frufru no digital. Eu gosto de frufru no físico, tá? No digital, no máximo, aquela letra grande aqui no início e acabou. Eu não coloco mais nada, tá? Ó, tá vendo? Ó, como é que fica a diagramação. Vi-se. Então, é muito importante vocês se atentarem à diagramação pra que não fique um trabalho porco e sujo pros seus leitores na hora de ler, ok? Aqui eu acho que tá em paisagem. Ó, e se o Tabas for deitado? Olha que legal. Ó, a importância da diagramação. Tá vendo? Ó. O seu leitor vai conseguir ler de qualquer maneira. Agora, deixa eu ver como é que é aqui. Voltar. Conteúdo, tudo ok. Fiz o pré-visualizador. Dei o ok, adorei, não sei o quê. E SBN? Vocês têm duas opções aí, gente. Ou vocês vão lá no site... Deixa eu botar aqui pra vocês. Espera aí. Espera aí. Cadê o site do Portal de Serviços CBL? O Portal de Serviços CBL. Ó, ó. Câmara Brasileira do Livro. O ISBN, você vai tirar por lá. Você vai botar aqui a sua senha. Deixa eu ver se eu lembro qual é a minha senha, tá, gente? Que ainda tem isso, o Baral Godó. Caraca, eu fui de primeira, não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu vou de segunda. Vixe, tá ruim pro meu lado, hein, gente? Deixa eu botar a minha senha aqui. Ah, consegui. Ó, você vai fazer o seu cadastro, tá? No Portal de Serviços CBL. E lá você vai fazer... É obrigatório, eu vou puxar a orelha de vocês, se vocês não fizerem. Registro Autoral, ISBN e ficha catalográfica. Se você não quer ser plagiado, se você não quer ter problemas na sua obra, como eu tive em o crime de Sara Castro, você vai precisar fazer todo esse registro aqui. E aí, lá na Amazon, ele tá te pedindo o ISBN. É opcional você comprar o teu ISBN e colocar aqui, ou usar o ISBN do site da Amazon, do KDP. Aí fica a critério de vocês. Eu tenho o código de barra, eu tenho o ISBN, eu tenho tudo porque eu comprei tudo, tá? Fiz o registro bonitinho. E aí você vai colocar. Aqui eu vou botar... Cadê? Vou botar... Eu vou deixar ele vazio, porque ele vai... É... Colocar no final o próprio ISBN dele. E aqui é a editora. Você é de editora? Se você for de editora, é ela quem vai fazer isso pra você. Mas se você for independente, você vai botar aqui o teu nome. Ou o nome, enfim, da tua empresa que produziu o seu livro. Eu não coloco, não. Eu só vou colocar pra mostrar pra vocês. Salvar e continuar. Ok? Preço do e-book Kindle. Inscrição no KDP Select. O que que é o KDP Select, Monique? É o Kindle ilimitado. Quando você cadastra o seu livro no KDP Select, você vai ser remunerada por páginas lidas pelo KU. Olha aqui, ó. KU, ó, Kindle ilimitado. Aqui, ó. Ó. No amarelinho. Aqui, ó. Kindle ilimitado. Cara, super quero ler o crime de Sarah Castro. Eu tenho o Kindle ilimitado. Vou lá. Leia gratuitamente. Ler no Kindle. Olha que maravilha. O livro já abriu pra mim. Eu já posso ler o livro, o seu livro, aqui pelo computador. Olha que maravilha. Ó. Então, você vai lá e cadastra o teu livro no KDP, pra que ele fique disponível para mais seguidores, mais leitores, mais pessoas. Ouviu? Bom, bonitinhos. Territórios. Ah, todos os territórios, direitos globais, territórios individuais. Eu coloco aqui nos globais e é isso. Tá? Isso permite que a Amazon disponibilize seu livro pra venda em todos os sites da Amazon. Você tem uma leitora lá nos Estados Unidos que quer ler o teu livro em português. Gente, minha bateria tá em 9%. Se eu cair aqui, babou. Agora que eu vi. E aí, você vem aqui e disponibiliza. Tá? Eu tenho leitores no Japão, em Madri, na Espanha. Eles lá conseguem ler os meus livros em português. Ok? Aí eu coloco todos os territórios globais. Loja principal, Amazon.com, que é o Brasil. Preços e royalties. A distribuição. Todo mundo fica penca nisso aqui. Ai, é 35, é 70. Eu coloco logo 70. Não é por uma questão de olho grande. Tá? É porque a Amazon paga muito ruim, muito baixo. E eu sempre coloco 70%, que ainda assim é muito baixo. Aí você vai botar aqui o seu e-book. O meu e-book lá, eu coloco 18 reais, tá? Todos os meus e-books na Amazon estão a 18 reais, tá? Aqui tá em... Qual é o nome? Vou botar aqui, peraí. BR, 18, ó. 18 reais. Aqui é Brasil, ó. BRL. 18 reais, ó. 70%, ó, ó, a taxa. Os royalties, eu vou ganhar dos 18, 12, 40, ó. Fora a entrega, ó. Ok? 70. Agora, se fosse 35, vamos lá atualizar. Tem que atualizar, tá, gente? Eu dos 18 ganharia só 6,30. Sem taxa de entrega. É uma roubalheira do cão, né, gente? A gente é muito ferrado, assim. A gente é muito desvalorizado. É uma coisa surreal. Aí, beleza. Botei 70%. Amazon.com.br, 18 reais. Aqui eles vão atualizar. Coloca lá pra fora 299. Eu sempre coloco. E aí eles vão atualizando o preço em euro. Vão atualizando em dólar. É... Tem um nome pra isso, né? Eu não lembro agora. Em várias moedas, tá vendo? E o quanto você vai ganhar quando alguém lá de fora comprar o teu livro. Ok? Enviar para pré-venda. O seu livro está pronto. Você fez todos os detalhes dele. Você ajeitou o conteúdo. Você colocou o preço. O quanto você quer ganhar. Lembrando que, se o seu livro estiver cadastrado no KDP, o Quino Ilimitado, você ganha por página lida. Tá? Então, vamos supor. No meu último lançamento, que foi ano passado, o Crime de Sara Castro, eu fiz uma estratégia de divulgação que eu, em uma semana, acumulei 18 mil páginas lidas. Porque as pessoas não deram 18 reais no meu livro, mas elas baixaram gratuitamente pelo Kindle Ilimitado e leram. Tá? Foi uma estratégia que eu usei com blogueiras, que na minha concepção deu muito certo. E isso vai continuar acontecendo com a minha próxima publicação, que eu vou fazer isso também. Mas cada um vai fazendo do jeito que quiser, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tudo feito? Ó, detalhes, conteúdo e preço, ok? Você vai vir aqui, enviar para pré-venda, se você tiver escolhido pré-venda, ou publicar agora. Aqui no lugar ia aparecer, publicar agora. Eu não vou clicar, senão o livro vai para pré-venda e eu não vou conseguir fazer. Muito bem, vamos lá, relatórios. Monique, meu livro já está na plataforma. Cara, meu livro está bombado, fiz o lançamento. Nananã, 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 nananã. Olha aqui, ó, a gente está em junho, tá? Eu não tenho movimentação em junho, porque eu não divulguei meus livros, eu não presenteei ninguém. Mas quando os seus livros estiverem na plataforma, sendo comercializados, ó. Deixa eu apagar isso aqui, senão ele vai entrar na pré-venda. Quando eles estiverem aqui, ó, a venda, a venda, a venda, você vai poder vir aqui diariamente nos seus relatórios, para ver, é, páginas lidas. Opa, 31 páginas lidas. Alguém leu meu livro, ó, no dia 13 de junho. Ó, que legal, 13 de junho, nem sabia disso, tá, gente? Ó, 13 de junho, 24 páginas lidas, aqui somou 31, não sei porquê, mas está aqui, os 5 livros. Alguém leu. Aí ele vai te dar o mês atual, o estimador de royalties. royalties, você vai, ó, 5 dólares, 5 dólares não é nada, né, gente? Vamos combinar para 31 páginas lidas. Tô abrindo aqui para vocês, porque não me incomodo mesmo, quero que vocês aprendam e vejam. Ó, aí você tem royalties do mês anterior, pagamentos. Isso aqui tudo, gente, ó, vai para pagamento. Isso aqui é uma planilha de pagamento que a Amazon dá para você. Eles fornecem na data X e transferem para a tua conta na data Y. O meu sempre cai no dia 29. 29 do 5, 29 do 4, 29, 29, 29, 29, tá? Eles vão mandando e-mail para vocês. Aqui é a pré-venda, ó, a mulher da foto, quando eu fiz a pré-venda, foram 17 livros, 17 e-books vendidos só na pré-venda. Aqui ele tem todo o relatório, ele vai te dar tudo. Pedidos, quantas pessoas compraram o seu livro, a unidade, em determinados períodos. Seus livros aqui, tudo organizado, ok? Royalties, painel, estimador de royalties. E é isso. Comunidade, eu quase não mexo em comunidade, porque não é... Não tenho muito interesse, né? Marketing, você pode fazer o seu marketing pelo KDP Select, tá? Vai cadastrar como eu coloquei para vocês. Coloquem o autor para que a gente conheça vocês na hora de acessar o livro de vocês. Aqui, ó, Monique. Seguir o autor. E aí você coloca aqui sua bio, seus livros, ó, as meninas resenhando, as leitoras comentando. Isso é muito importante, gente. Vocês não têm noção, tá? Deixa eu ver qual é o outro... Deixa eu ver aqui. Você pode criar uma promoção para o seu livro. Eu quase não crio promoção para o meu livro. Você pode dar seu livro para alguém presentear, fazer promoções. Eu quase não mexo nisso, gente. Eu acho um porre, tá? Enfim, uma infinidade de coisas, ok? Vamos voltar aqui. Vou sair aqui para vocês verem a página inicial, onde vocês vão se cadastrar para colocarem, ó, entrar com sua conta na Amazon, inscrever-se. Eu já tenho, eu vou entrar com a minha conta. Já tá aqui bonitinha. Errei a senha. É basicamente isso. Fechou? Deixa eu virar aqui para mim novamente. Que eu falo pra caramba. Cruz Creda, Ave Maria, Deodoro. Bom, espero ter ajudado vocês. Ajudado mais do que enrolado vocês. Porque eu sou confusa mesmo para explicar. Mas está aí, como vocês sobem o livro de vocês. Digitalmente na plataforma. A WeClap tem outra forma de subir livro. O Clube de Autores tem outro formato para você subir livro. Eu vou fazer um da WeClap, que tem muita gente que não sabe subir capa lá. Eu também não sabia. Aprendi na garra. Mentira, gente. Foi muito, muito curso que eu fiz. Até o dia que eu falei que eu não ia querer mais fazer. E aí aprendi suave. E aí eu vou ensinar para o pessoal, porque eu tenho muitos autores que não sabem subir capas na WeClap. E claro, falar sobre o CBL, né? Que é o direito autoral, o ISBN, como é que eu consigo a ficha catalográfica. Eu preciso contratar alguém? Precisa de alguém para fazer isso? Quais são as vantagens de eu ter um registro autoral? Como que eu posso fugir do plágio? Enfim, isso tudo eu estou organizando para trazer para vocês profissionais também para ajudar. Tá bom, queridos e queridas? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, manda mensagem no meu direct. Monique MM18. Estou sempre disponível para ajudar vocês. Tá bom? Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que assistiu, que vai assistir depois. Tem live hoje às 10h30 e eu volto amanhã, tá? Hoje ainda tem live e amanhã eu volto de manhã cedo. Beijo, beijo, M. Obrigada, amor. Um beijo.